Música Consegui administrar de novo, tive cabeça fria, mas eu ainda quero conseguir começar e manter o jogo na frente. Quando ele me abriu uma porta, eu entrei com tudo e aproveitei minha oportunidade. No segundo set, a gente estava iguais, só que um erro meu fez com que ele crescesse no jogo, mas eu consegui ter a cabeça fria para voltar no jogo e conseguir virar em 22-20. O jogo de amanhã contra o americano, o que você sabe dele? Já jogou contra ele? O que você espera dessa partida? Eu já joguei com ele há dois anos atrás, mas eu ainda continuo o favorito. E eu espero, vou analisar hoje à noite os jogos e vamos ver amanhã. Espero entrar com uma cabeça diferente desse jogo e entrar mais consistente. Eu estou muito feliz de poder estar nas quartas de finais, agora está valendo medalha. Em outros jogos pano-americanos, em Toronto, em 2015, eu não tive a chance de ganhar, de passar do Kevin Gore, do bicampeão pano-americano. Tenho um sonho de ganhar uma medalha e, principalmente, a medalha de ouro. Inédito é no badminton, da história do badminton no país. Para mim vai ser uma honra e eu estou brigando com unhas e dentes por essa medalha de ouro. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri